E aí a gente começa, tá? Não sei como é que as meninas estão, sei que situação que é, porque eles não entraram ainda. Rafael, tá tudo bem com você? Você tá conseguindo me ouvir? Ele ainda tá conectando o ódio, mas não tá dando certo. Acho que não. Acho que ele vai ter que sair e voltar de novo. A senhora não tem, tipo, a possibilidade de tirar o participante? Oi? A senhora não tem, tipo, uma possibilidade do professor tirar o participante da sala? Tirar o participante, excluir? Tem. Tem como excluir, mas aí ele não volta. Eu posso remover. Eu quase, tipo, bani, né? Não é bani, é você remover o participante, mas se ele quiser, pode entrar de novo. Bani é uma coisa diferente, é bani não entrar mais. Mas você tirar alguma coisa. Tirar por algum problema técnico pra depois voltar. Não é só internet, provável. Entendi. Mas o áudio do Rafael não aparece pra mim. Então, eu acho que ele não tá ouvindo. Rafael, se você tiver me ouvindo, não é melhor você sair e entrar de novo? Bom, acho que ele não tá ouvindo. Então, vamos lá, gente. Hoje a nossa avaliação mensal do segundo bimestre, ela tá... Ah, o Rafael chegou. Agora, tá ouvindo, Rafael? Tá ouvindo? Rafael, pra que você demorou um pouco pra poder conectar o áudio? O internet tá ruim? Mais ou menos, ele falou. Mais ou menos. E ele tá economizando palavras também, né? Rafael também tá economizando palavras. Então, a nossa avaliação de hoje, ela é o que a gente já viu. Olá, Fernanda, olha. Olá, Ana Carolina. Oi. Nossa avaliação de hoje, então, pode ser consulta no seu material. Então, fiquem à vontade pra usar a postila de vocês, o caderno, o caderno de atividades. Mas eu não quero que utilize o chat, tá? Chat proibido. Ok. E... Tudo que nós... Tudo que tem nessa avaliação mensal de hoje, nós fizemos na postila e no caderno de atividades e corrigimos. Nós corrigimos praticamente tudo, né? Não tem nada aí por fazer. Nada sem correção. E é aquilo que a gente tá vendo desde o início, que são números inteiros. Aí, no caso, só vai entrar multiplicação e divisão, tá? Não se esqueçam das expressões numéricas, a ordem das expressões numéricas. Na aula passada eu falei pra vocês, cuidado com isso. Porque se você resolve a expressão numérica na ordem errada, o resultado também vai ficar errado. Tá? Eu vou ler a prova pra tirar qualquer dúvida e aí vocês já podem começar, tá? Deixa eu abrir aqui. A primeira coisa que vocês vão fazer é colocar a data de hoje. Hoje é dia 8 de julho. Coloca o nome de vocês, por favor. Eu já recebi prova sem nome. Eu tô copiando o pauta, professora. A pauta de hoje é a avaliação mensal, segundo bimestre. Coloca aí a data de hoje e o nome de vocês. Não pode esquecer, por favor. O nome da professora vocês já sabem. Coloca aí também. Como é? Sétimo C, já tá aí, tá? Então, nossa avaliação mensal. Essa é a nossa professora mesmo? Jani? Eu sei que a professora tá na prova. A minha não tá. Acho que então colocaram lá no Tarro Céu. Avaliação mensal de matemática. Aí, o primeiro exercício é pra que vocês determinem o produto. O que é produto? Produto é multiplicação. Vocês vão fazer as multiplicações, mas vão tomar cuidado com os sinais. As multiplicações são muito simples. Só pra saber o resultado? Isso, pode ser só o resultado. Mas se o sinal tem que colocar certo também? Sim, porque eu estou avaliando, nesse primeiro exercício, eu estou avaliando o que? O sinal. Porque multiplicação como essas, vocês sabem de cor. São multiplicações muito simples. O que eu tô avaliando? Eu tô avaliando se você sabe trabalhar com os sinais na multiplicação. Tá? Entendi. A prova, vocês podem fazer a lápis, mas tem que passar a caneta depois, tá? Por quê? Por que eu tô permitindo? Porque não pode rasurar. Rasura, eu vou considerar errar. Tá? Então, se tiver alguma dificuldade de trabalhar com a caneta, se não tiver muito certo na resposta, faz de lápis primeiro e depois você passa a caneta. Por quê? Porque pra entregar pra mim, tem que entregar a caneta. O segundo exercício, se precisar fazer algum cálculo, pode fazer aí na prova mesmo. Aí cabe. Apesar que esses cálculos aí são todos feitos mentalmente, tá? Como eu disse, a avaliação aí é referente ao sinal. A segunda questão é pra você dizer se essas afirmativas estão corretas ou não. Se elas estiverem corretas, você vai colocar V de verdadeiro, se não, você vai colocar F de falso. Então, você vai analisar. Eu estou dizendo, por exemplo, que o triplo de menos 10 é igual a menos 100. Analisa, e aí você vai me dizer, não, isso é verdadeiro. Não, isso é falso. Tá pra tirar uma dúvida. Sim. O que é um simétrico de um número? Simétrico de um número, nós trabalhamos assim que nós começamos a trabalhar com os números inteiros. Simétrico e opostos são a mesma coisa. Tá? Entendeu? Tem na apostila isso daí? Tem, tem sim. Os simétricos e opostos são a mesma coisa. A questão 3. Escreva a expressão que representa cada situação e em seguida resolva. Você, olha só o que a frase está pedindo na letra A. Some 14 ao quádruplo de menos 2. Você vai montar isso. O que é o quádruplo de menos 2? Escreve isso em números. E some 14. Entenderam? Então, é pra fazer uma expressão. Isso. E o resultado, tá? Então, você praticamente vai fazer uma expressão e vai colocar o resultado. Leiam com cuidado, pra não esquecer. Tomem cuidado com os sinais. Não pode esquecer. Porque uma vez que você esquece, o sinal vai errar. A questão 4. Que produto obtemos ao multiplicar o número inteiro por... Nós fizemos isso na, não sei se na apostila ou no caderno de atividades. Nós fizemos exercícios parecidos a isso. Que produto obtemos? Olha, produto. Quando você multiplica o número inteiro por 1. Quando você multiplica o número inteiro por menos 1. E quando você multiplica o número inteiro por 0. Eu não quero saber o resultado mesmo. Porque eu não estou te dando qual o número inteiro. Pega qualquer número e multiplica por 1. Esse resultado vai ser positivo ou negativo? Pega qualquer número inteiro e você multiplica por menos 1. Ele vai ser positivo ou negativo? Se você multiplicar esse número por 0. É isso que eu estou perguntando. Então é pra pegar qualquer número e saber se o sinal vai ser positivo ou negativo? Como vai ser o resultado? Ele é negativo. Mas vai ser esse número multiplicado por 1. Ele vai dar mais? Ele vai dar menos? Pensa bem. É por 1. É por 1. Que número que vai resultar? Que número que resulta quando eu multiplico por 1? Não responde, tá? Essa resposta é o que você vai anotar aí. Quando eu multiplico o número por 1. O que vai acontecer com ele? Resolva as expressões. Aí os exercícios 5, 6, 7, 8, 9 e 10, ele vai abranger tudo isso que nós estudamos num único exercício. Ele tem multiplicação, ele tem divisão, ele tem soma e ele tem subtração e ele trabalha com números inteiros. Cuidado com os sinais. E cuidado quando nós temos parênteses e façam na ordem que nós podemos trabalhar as expressões numéricas. A ordem, ela é essencial. Se você errar a ordem da resolução, você erra o resultado final. Então, tomem cuidado com isso. Quem que eu tenho que resolver primeiro quando você tem parênteses chaves, quando você tem colchetes. Então, não esqueçam disso, tá? O resto vocês já aprenderam. Lembre-se que numa expressão você não faz um pedacinho aqui e um pedacinho ali. Nós resolvemos expressões lá no caderno de atividades e as expressões são feitas linha por linha. O que você não usa, você repete e vai resolvendo parte a parte, naquela ordem. Mas você tem uma expressão que você tem que, conforme você vai fazendo, cada linha ela tem que estar inteira, tá? Alguma dúvida? Alguém quer me perguntar alguma coisa? Não. A prova está até aqui bem focinha. É tranquila essa prova, mesmo porque tudo isso que tem na avaliação nós estudamos e nós fizemos algumas expressões também. Então, vocês... A prova que eu mais gostei. Então, boa sorte aí, pessoal. Qualquer dúvida me pergunta. Cuidado na pergunta para não responder nada, tá? Porque é individual. Não. 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 Não, é só para colocar o resultado, né? Isso, só o resultado, não é uma expressão, são contas bem simples, o resultado com seu devido sinal, tá? Eu estou avaliando o quê? Porque multiplicar 3 vezes 3, vezes 3, isso vocês sabem, eu estou avaliando o sinal, tá? Eu estou avaliando o sinal. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto